Humildade. Humildade significa a virtude humana de não ser superior, mas igual. A humildade é uma característica que possui uma pessoa que age com simplicidade, sem arrogância, soberba ou prepotência em suas atitudes ou palavras. Em Marcos 9,35, Jesus disse, Se algum quiser ser o primeiro, será o último, e servo de tudo. Bom, eu acho que o nosso pastor entendeu e praticou cabalmente esse versículo, desde o início do seu ministério. Afinal, o evangelho é exatamente sobre ser humilde o suficiente ao ponto de servir ao próximo. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja se perguntando como pode um líder servir aos seus liderados. Bom, conhecendo nosso pastor, acho que aí está o segredo de tudo. Um bom pastor é aquele que se dedica pelo seu rebanho, é aquele que se precisar colocar literalmente a mão no arado, ele coloca e se deixa ser usado na obra. Afinal, o reino consiste nisso, servir. Hoje homenageamos com humildade nosso pastor, nosso líder, e mais do que isso, nosso exemplo de servo bom e fiel. A catedral está aqui primeiramente pela fidelidade de Deus, mas também pela nobreza e serviço de pessoas como você, Samuel. Muito obrigado por todo o suor e lágrimas. Muito obrigado por nos ensinar sobre o que é servir. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus Cristo para morrer por você e dar-lhe a vida eterna. É cada vez maior o número de jovens que buscam nas drogas a solução para os problemas da vida. Estatísticas da polícia e dos órgãos de pesquisa mostram isso. Há, no entanto, um caminho muito melhor, que nem todos os jovens conhecem, e que pode preencher este vazio que as drogas só fazem aumentar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oi, pai, estou aqui no meu nome e no nome da minha família com muita honra para lhe desejar um feliz e abençoado aniversário. Senhor, que é um homem paciente, bondoso, cuidadoso, atencioso, e nós somos muito, muito, muito gratos a Deus pela sua vida e por poder fazer parte dela. E oramos que Deus continue lhe multiplicando os dias sobre a terra, cheio de saúde, de força, de coragem, de ousadia, que são as suas marcas registradas. Te amamos demais. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Olá, pai, tudo bem? Aqui é o André. Olha, não consigo estar aí com vocês para celebrar essa festa tão bonita, mas eu estou aqui em casa, no seu lugar favorito, ali, naquela rede onde o senhor gosta de ficar deitado. Mas eu estou aqui para dizer que eu amo muito a sua vida. Eu desejo tudo o que há de melhor, pai, para o senhor, para a minha mãe, para a nossa casa. Pai, tu és uma pessoa honrada, tu és uma pessoa digna também de celebração. Eu amo a sua vida, o seu exemplo, o seu equilíbrio e o amor que você tem por todos que estão ao seu redor, tá bom? Um abraço da minha casa, da minha família para você. Feliz aniversário, pai. Eu te amo. Que dia feliz! Hoje é o aniversário de alguém que eu tenho o privilégio de chamar de pai, de pastor e de amigo. Samuel Câmara. Deixa eu contar algumas curiosidades sobre o papai que muita gente não sabe. Primeiro, o papai é um homem muito simples, um homem de origens humildes. O papai não nasceu em berço de ouro. Segundo, ele é o primeiro pastor da nossa família. Seu bom testemunho, entusiasmado, ministerial, contagiou dezenas de homens e mulheres que hoje servem como pastores na nossa família. Uma das características que mais me chama a atenção nessa jornada de 67 anos é como Deus confiou coisas tão simples e tão sofisticadas à mesma pessoa. Um dia, Deus olhou para Cruzeiro do Sul, no Acre. Encontrou um rapaz simples, nascido no dia 31 de outubro de 1957, dia da reforma protestante. E confiou a esse rapaz simples o pastorado da igreja na Amazônia. Sucedendo, o pastor Cebides Pereira de Vasconcelos, então presidente da Convenção Geral. O tempo passou e um dia também Deus olhou para esse rapaz simples e confiou a ele, Rebeca Câmara, essa mulher linda que eu amo, essa louraça. Vou pedir um aplauso para ela, se você estiver me ouvindo aí. E junto eles formaram uma família. O tempo foi passando e Deus encontrou esse casal na simplicidade do Ministério do Amazonas e confiou a ele, o pastorado da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil, Igreja em Belém do Pará. Sucedendo, o pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, se tornando o oitavo pastor dessa linhagem tão influente de pastores e líderes. Começou aí uma tradição, de um lado, resgatar a história, amar a antiga geração, mas ao mesmo tempo de dar as mãos para a nova geração, de edificar uma igreja relevante, atual, que depois de 100 anos, continua crescendo e cumprindo a sua missão. Eu lembro, pai, de semanas que o senhor passava no interior, viajando e servindo a igreja nos lugares mais longínquos. Com uma mão no remo, Deus lhe confiou um avião. Tem um versículo que diz, ser fiel nas pequenas coisas, eu te garantirei as grandes, sobre as grandes te colocarei. Outro versículo, Daniel, que o senhor cita muito, e com os ricos e poderosos, dividirei o espólio. Eu lembro da época que o senhor tinha um programazinho de 15 segundos na Rede Manchete. O Assembleia de Deus nas suas mãos, que tem até hoje o nosso boletim, fiel aqui, Deus lhe confiou uma rede de televisão. Que dizer do centenário da Rede Boas Novas, o tempo passou e nessa estação recente, Deus fez brotar no seu coração um amor pela ilha do Manajó, um dos locais de menor IDH, mais carente do Brasil. Fomos lá, semeamos a base humanitária, e aqui do outro lado, Deus colocou no seu coração e nas suas mãos, Caminho Niemeyer em Niterói, Catedral da Assembleia de Deus, onde o senhor está hoje, servindo com tanta alegria. Mateus capítulo 25, Jesus fala de três características que ele vai procurar quando nós chegarmos em Antileide para prestar contas. Primeiro, candeia acesa, óleo abundante. O senhor está chegando na sua sétima década de vida, e o senhor continua com a candeia acesa, transbordando óleo, servindo, vivendo novos projetos. Segundo, boa mordomia dos talentos. O senhor é um homem de tantos talentos, pai, de tantos dons, e o senhor reparte, derrama, serve as pessoas com esses dons, serve de plataforma para que novas gerações possam cumprir o seu chamado. Mas terceiro, Jesus vai separar, vai receber e vai dizer, sejam bem-vindos. Todo mundo vai perguntar por quê, e ele vai dizer, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava preso, foste me visitar, fui estrangeiro e me acolheste. Uma das marcas do seu ministério, é o ministério que serve as pessoas, construindo casas, entregando cestas básicas, fazendo a obra missionária. Pai, que Deus, nesse novo ciclo, multiplique o óleo sobre a sua cabeça, que a sua candeia continue acesa, que os seus dons possam servir como tem servido, gerações inteiras, e a igreja no Brasil. Estou aqui para dizer que eu te amo, te admiro muito, o senhor sabe do que é um, de respeito, de lealdade, de amor que eu tenho pela sua vida, em nome meu, de toda a minha família, em nome da igreja, aqui em Belém do Pará, igreja onde eu tenho o privilégio de lhe auxiliar como pastor, nós queremos dizer de todo o coração, feliz aniversário, nós te amamos, e continue sendo sal da terra, e luz do mundo. Um beijo, Pai!